É logo você que bebeu escondido, Tomé. E pelo visto, Judas ainda não compreendeu o que é o perdão. Por que tá olhando pra gente com essa cara, André? Eu não quero ser como vocês. Um bando de teimosos que não se ouvem e ficam disputando o tempo todo pra saber quem tem razão. Você acha superior, não é? Claro que não. Afinal, eu não fui escolhido pra ir ao Monte Hermon. Eu sou invejoso. Eu? Como você atreve a dizer isso? Morri de raiva, porque o mestre confia mais em mim do que em qualquer outro. Agora está exagerando, Pedro. Nós fomos chamados ao Monte Hermon também. E eu estava lá desde o início com João Batista, quando ele batizou Jesus. Eu também estava. Trouxe Natanael. Meu encontro foi mais forte. Jesus me estendeu a mão quando caí. De bêbado, claro. Errei. Ainda assim sou melhor que você, que não fez nada pra ajudar a Batista. Não adianta nada ficarmos discutindo quem é maior. Eu acho que ajudaria muito. Muito. Se os meus dissessem... O que aconteceu no monte? Querem mesmo saber? Sim. Pois então eu vou contar. Conta. Conta. Fala. Você está louco, meu irmão? Você está louco? Não se atreva a abrir essa boca, Tiago. Esqueceu que o mestre nos pediu um segredo. Se ele quer nos contar o que houve, você não pode impedir, Pedro. É impressionante como quer mandar em todos. Pedro e João estão certos. Desculpem. Quando chegar o momento, todos saberão. Desses gente, os três vão continuar se achando os maiores entre nós. Não vai falar mais. Não vai ter falado, papai. O Pedro falou que não pode falar e agora... O que estão discutindo? O resto? Saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será o servo de todos. Nem problema. Quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim também. E qualquer um que me receber, recebe também aquele que me enviou. Mestre, vimos um homem usar o teu nome para expulsar demônios. Nós o repreendemos e não fazia parte do nosso grupo. Gói, o servo do santurão. Não o proíbam, porque não existe ninguém que faça milagre em meu nome e em seguida fale mal de mim. Entendam que quem não é contra nós, é por nós. Por isso, aquele que der um copo de água em meu nome e a vocês, meus discípulos... De modo algum perderá o seu galardão.